Steven Universe como qualquer outro desenho do mundo entra em ato e sempre que entra nesse ato a gente fica esperando e pensando o que vai acontecer e hoje eu trago a vocês uma possibilidade de o próximo episódio como o julgamento então já vamos para a teoria Todos nós sabemos que Steven, as Diamantes e as Crystal Jans foram ver a Diamante Branco e foram ver o que ela poderia fazer para curar a corrupção mas no final do episódio o Steven foi preso numa bolha e teleportado para um lugar que ele não sabia o certo mas que dava para ver a nave da White Diamond Depois que o Steven foi capturado muitos fizeram teoria sobre o que irá acontecer no próximo episódio e hoje eu trago a solução ele será julgado pela White Diamond pelos erros da Pink por todo aquele problema que houve a Pink se transformar em uma soldada para proteger o planeta isso foi totalmente errado pela parte da White né a White acha isso errado Então ele poderá ser julgado pelo erro da Pink Diamond e como eu sei que esse julgamento irá acontecer é simples quando as Diamantes chegaram em Homeworld a pérola da White chegou e só pediu a presença da Pink Se ela fosse conversar de boa e tentar resolver você acha que mesmo que ia deixar a Yellow e a Blue entrar? Com certeza não ia deixar porque elas são importantes elas também são diamantes e com certeza a Pink é a diamante menos importante em Homeworld Se a Pink é menos importante então por que a White iria fazer um julgamento para ela? Simples gente a White não aceita a toleração ela quer tudo do jeito dela Você viu ela pode ser calma mas por dentro eu sei que ela pode ter um pulso forte porque ela é a líder de Homeworld ela não vai aceitar qualquer coisinha assim E ela fez uma tremenda bagunça em Homeworld como as rebeldes o susto sobre a morte da Pink alterou muita coisa em Homeworld por isso que ela não ia aceitar assim de bandeja e não ia perdoar a Pink assim tão fácil Então com certeza terá um julgamento e uma punição para a Pink mas qual punição seria? Gente isso já vai entrar em outro vídeo que eu vou falar sobre a White Pérola que essa punição vai ser meio severa Porque vamos pensar em uma coisa a Pérola desobedeceu a White e pode ser pelo pequeno do que seja Ela poderia causar um dano nela para ela aprender de vez e isso é bem óbvio porque uma Pérola não pode ter nenhum defeito E é nesse ponto que eu quero chegar na próxima história do vídeo que eu vou contar para vocês Lembrando que isso é uma teoria e não é realidade pode acontecer e pode não acontecer E gente e esse foi mais um vídeo é como sempre aquelas teorias básicas e devagar com pouco tempo de por espera mas tudo bem Então é isso gente obrigado por ter visto deixa o like e falou